Hoje meus irmãos, nós estamos fechando o primeiro ciclo das solenidades, ainda temos uma que vai acontecer agora na quinta-feira que é a do corpo e do sangue do Senhor, mas hoje, neste domingo da Santíssima Trindade, nosso Senhor deseja falar ao nosso coração e hoje a palavra que o Senhor dirige para nós é uma palavra que vai nos fazer avançar ainda mais no nosso conhecimento de Deus quando nós pregamos, quando nós ouvimos uma pregação, quando nós escutamos a explicação da palavra, isso vai nos fazendo caminhar isso nos leva adiante, o que é mesmo a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade é uma rocha impenetrável, é a metáfora que Santo Agostinho faz e por que que ela é uma rocha impenetrável? Porque nunca o menor poderá conter o maior então por mais que eu tenha uma inteligência extraordinária, por mais que eu tenha dons, por mais que eu tenha estudo eu nunca vou conter por completo aquilo que Deus é Deus será sempre um mistério diante de mim e o que que significa a palavra mistério? Diferente do que a gente escuta, e aqui eu quero fazer uma dar uma orientação muito importante quem quiser sair de toda a confusão que acontece no meio acadêmico hoje vá pelo caminho da etimologia estude o conceito das palavras muita gente fala coisas que nem sabe o que está conceituando então, quando nós falamos em mistério as pessoas vão pensar em coisas de fantasma alguns vão pensar em coisas de fantasma ou outros vão pensar que mistério é aquilo que nós não podemos conhecer pelo contrário, o que é um mistério? aqui eu vou recorrer a Heráclito de Éfeso quando você toma banho em um rio é o mesmo rio? não? é ou não é? estão vendo a confusão? Heráclito vai falar sobre o mover-se é o mesmo rio o rio não sai do lugar mas por que que vocês disseram que não é o mesmo rio? porque as águas estão sempre correndo olhem o que é que Santo Agostinho diz a fonte do rio é o pai o canal por onde o rio passa é o filho e as águas é o Espírito Santo ou são é o Espírito Santo então aqui nós temos neste mover-se a Santíssima Trindade é uma rocha impenetrável porque nós nunca vamos esgotar se eu tomar banho no rio dez vezes será dez vezes o mesmo rio e ao mesmo tempo águas diferentes e a minha epistemologia não abarca o mistério de Deus porque ele é superior a nossa inteligência não é uma inteligência infinita nossa inteligência é finita nosso conhecimento é finito nossa alma ela é eterna ela é imortal mas não é infinita por isso meus irmãos quando nós estamos diante do mistério de Deus nós temos esse primeiro conceito ele é para nós um mistério agora tem uma coisa interessante aí que eu queria partilhar com vocês a pessoa que está ao seu lado que você também convive ela sempre será um mistério você pode viver trinta, quarenta anos com essa pessoa mas ela sempre será como o rio é a mesma pessoa mas sempre existe algo novo que está fluindo por quê? porque esse é o conceito de pessoalidade dentro da antropologia teológica quando a gente está na teologia que é uma ciência superior às outras porque a teologia trabalha com a revelação e com a metafísica e as outras ciências só trabalham com os sentidos e com a experimentação diante da teologia nós temos essa liberdade de pensamento para entender que a outra pessoa que está ao seu lado que você pode amar muito ela é também uma pessoa e ela precisa se comunicar com você para que você saiba o que existe dentro dela e aqui chegamos no primeiro conceito de hoje por que que a igreja celebra a Santíssima Trindade? porque nós só podemos dizer alguma coisa sobre Deus se Ele se revelar eu não posso dizer nada sobre você porque eu não lhe conheço mas esse rapaz que está ao seu lado pode dizer alguma coisa sobre você? espero que sim porque se Ele convive com você Ele tem a graça de Ele se comunicar com você e você se comunicar com Ele e segundo esse conceito da teologia a comunicação e aqui vamos para Wittgenstein de novo quando eu me comunico eu não estou apenas falando palavras quando você se comunica com alguém você está se doando a essa pessoa agora nesse instante eu estou me doando porque eu estou conversando eu estou comunicando então quando Deus começa a se revelar quando Deus começa a se comunicar Deus não está falando para nós faça isso faça aquilo Deus está dando a coisa mais importante que é a Ele mesmo Ele está se ofertando e vocês sabem que quando uma pessoa se oferta é preciso ter outra que seja capaz de receber de onde vem esse conceito do mover da Santíssima Trindade o Pai não fica fechado em si mesmo é aqui que a gente começa a se afastar de filosofia grega e de judaísmo porque no pensamento do judaísmo e no pensamento da filosofia grega não dá para entender os conceitos que eu vou dizer agora Deus Ele é o eterno mover-se porque o Pai não fica esperando o Filho que é Jesus amá-lo o que que o Pai faz porque que Ele é o primeiro na Santíssima Trindade porque é o Pai que vai ao encontro é Deus Pai que sai de si mesmo porque que Ele pede para Abraão Abraão sai de si mesmo Moisés sai de si mesmo porque que Ele pede para Jesus de sua vida porque esse é o tipo do amor de Deus esse é o tipo do amor que só Deus pode ter é um amor de sair de si de se esgotar se eu pegar uma garrafa d'água e derramar por completo o que acontece com a água? ela vai esgotar-se é assim que Deus ama Deus só ama se derramando por inteiro e Deus antes de criar todas as coisas e por último criar a nós Deus já amava Ele amava a quem? Ele amava o Filho Jesus Cristo e Jesus que é Deus é capaz de receber toda essa água que Deus derrama e essa água que Deus derrama esse amor que Deus derrama é o Espírito Santo aqui nós temos o movimento da Santíssima Trindade e aqui nós temos a razão pela qual nós também precisamos sair de nós mesmos nós também precisamos amar qual é o tipo de amor de casamento qual é o tipo de amor de família é amor de receber ou de doar? é amor de doação é amor de mover-se de ir ao encontro do outro por isso que muita gente tem medo eu sei que dá medo eu sei que dá medo porque qual é o medo que nós temos? será que a outra pessoa vai conseguir me amar também? será que a outra pessoa vai saber juntar as águas que eu estou dando para ela? será que essa pessoa vai ser capaz e aqui eu vou dizer uma coisa muito séria que se for uma ideia original vocês depois creditem a mim viu? depois que eu morrer para não ficar vaidoso nós só podemos viver esse tipo de amor com Deus com nenhum ser humano a gente pode viver esse amor de se derramar por inteiro sabem por quê? porque eu não sei o mistério do coração do outro por mais que eu me revele para alguém por mais que eu me doe para alguém essa outra pessoa nunca vai ser capaz de me apreender por completo sempre ela vai pegar um aspecto por quê? porque a nossa percepção é limitada então você pode amar uma pessoa de maneira extraordinária e essa pessoa pegar apenas um fragmento desse amor que é o que é importante para ela naquele momento é complicado isso sabem qual é a única pessoa que é capaz de amar por completo e receber o seu amor por completo quem é? qual é essa pessoa? a pessoa do pai a pessoa do filho e a pessoa do Espírito Santo somente Deus é capaz de pegar tudo o que você é e receber o que eu quero dizer para vocês com essa primeira ideia que nós começamos pela filosofia e vamos terminar agora por uma experiência de fé viva para Deus nós às vezes não tratamos Deus como pessoa nós às vezes caímos na experiência da filosofia grega que considera Deus um motor imóvel Deus criou Deus fez Deus mantém mas Ele está lá e eu estou aqui sabe de onde vem isso? reviravolta copernicana do iluminismo através de Kant e Hegel eles foram que disseram isso lá pelo século XVI, XVII sabe o que eles disseram? o que eles disseram? disseram não fique pensando sobre Deus Deus está lá e nós estamos aqui mentira Deus está aqui e não só Deus está aqui como Deus é pessoa e diante de uma pessoa como é que eu devo me comportar? eu devo sair de mim e me comunicar me doar e devo receber o que essa pessoa quer me doar quer me ofertar com Deus é assim em Deus no nosso na nossa relação com Deus Deus se doa primeiro e vocês viram na leitura agora eu vou terminar porque essa já é a quarta vez que eu estou pregando e eu me propus em cada pregação tratar de um aspecto diferente se não gravaram aí é com vocês na minha parte eu fiz e agora eu vou terminar o arco que eu comecei ontem com a exegese que eu não tive tempo de fazer na primeira leitura nós temos um sentimento que nós conhecemos bem nós temos um sentimento que Deus está expressando que a maioria de nós ou já viveu ou ainda viverá que é o sentimento da rejeição vocês já foram rejeitados estão com vergonha de dizer não é? já já fui ainda sou e provavelmente continuarei sendo agora queridos filhos diante da rejeição nós temos duas posturas uma das posturas que é o que muitos autores aí vão ensinar as pessoas na autoajuda é você tem que ser indiferente deixa essa pessoa pra lá e siga a sua vida na primeira leitura Deus não fez isso por quê? porque vem a segunda postura se a pessoa que está me rejeitando é alguém que eu amo muito se essa pessoa que está me rejeitando é necessária para mim se eu quero estar com esta pessoa eu vou ao encontro mesmo ferido eu vou ao encontro e nosso senhor hoje no evangelho na primeira leitura de Deuteronômio 4 ele olha pra nós olha pra comunidade de Israel e diz o seguinte por que que vocês estão me trocando por outros deuses? por que que vocês estão esquecendo de mim? aí ele vai dizer não fui eu que desci do céu e me revelei nenhum outro Deus fez isso porque eles não existem o único Deus que desceu o único Deus que veio o único Deus que se manifestou fui eu diz o senhor nenhum outro fez é a primeira frase desde o início até agora nenhum Deus se comportou como eu eu fui atrás de você eu fui ao encontro de vocês segunda coisa que o senhor fala que pra mim tocou muito forte fui eu que me meti na frente do faraó e lutei contra ele e contra os deuses do Egito para te libertar vocês sabem que o amor verdadeiro ele tem camadas padre o amor é afeto? é o amor é comunicação? é o amor é sacrifício? é tudo isso são camadas do amor e existe uma camada linda do amor que é a camada do cuidado o amor verdadeiro ele cuida então Deus está dizendo eu cuidei de vocês eu cuidei eu lutei por você isso é pra gente nunca mais esquecer o nosso valor tem gente que diante de um relacionamento fracassado fica querendo parar de viver eu entendo que deve doer porque rejeição dói carência dói 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 mesmo quando uma pessoa dizer olha eu estou sofrendo porque eu fui abandonado não vá desdenhar não porque dói é dor segundo o pessoal que trabalha com isso é dor mesmo a pessoa sente que não vai conseguir superar mas você precisa descobrir quem você é diante de Deus não é diante dos outros agora faz sentido não é o que eu disse é diante de Deus que você precisa encontrar a sua pessoalidade enquanto você estiver procurando descobrir quem você é diante dos outros como dizia por exemplo Hassel e como dizia Levinas vai dar errado o outro não pode validar quem eu sou o outro não tem essa condição não dê essa chave pra uma pessoa porque ela não vai poder te satisfazer é diante de Deus e Deus está dizendo eu luto por você eu luto eu brigo por você porque você é importante eu tirei nações mais poderosas que vocês e pus vocês na terra deles aqui é Deus dizendo que nos dá o melhor e a gente fica reclamando ah meu Deus do céu porque que hoje o dia foi ruim ah eu arranhei o carro vou passar o dia mal nós precisamos crescer ah eu cheguei na missa e não tinha vaga do meu carro já não quero mais ir no próximo domingo nós vamos crescer quando? porque nós passamos a vida com esse infantilismo esquecendo que nós só seremos validados diante de Deus vamos avançar porque aqui vai dar pano pra manga eu não posso parar aqui agora nosso Senhor continua e diz algum Deus deu a vocês a aliança que eu dei e essa palavra aliança é muito interessante porque a aliança ela é superior a amizade a amizade é quando um e outro tem duas pessoas fazem um pacto de doação eu me doarei por você e você se doará por mim Deus tem uma aliança conosco e essa leitura queria que vocês depois retomassem se puderem depois relembrem é Deus dizendo com o coração rasgado com o coração sofrido quando vocês me rejeitam eu sinto porque quando eu me comunico eu estou me doando quando eu falo contigo eu não estou mandando uma carta eu vou pessoalmente eu estou na tua presença e agora continuando nossa exegese vamos chegar no evangelho que tem algumas coisas maravilhosas também primeiro no versículo 16 lá de São Mateus diz o seguinte os 12 discípulos foram para a Galileia não é assim? não é assim? não, não é vocês não prestaram atenção são 12 ou são 11? padre mas isso não faz diferença na bíblia tudo faz diferença não esqueçam que a bíblia foi escrita a partir do pensamento oriental judaico e o pensamento oriental judaico ele vai escondendo informações para que de acordo com a sua capacidade de compreensão você entenda uma pessoa que lê rápido vai fazer igual Santo Agostinho fez quando não era convertido ah esse livro é escrito é só fábula é só lenda depois que você vai entender não isso aqui é a vida isso aqui é a verdade então a palavra do Senhor ela não tem nada que esteja ali à toa por isso que é um livro perfeito 11 por que 11? era para ser quantos? por que tem que ser 12? porque 12 representa a família perfeita a família do céu tem quantas constelações? isso é fácil não é? são quantos meses? 12 e cada mês corresponde a o que? a uma das constelações da Suméria sim 12 meses muito bem estamos descobrindo junto nosso Senhor então ele vai falar que o céu tem um número de perfeição 12 na terra também quantos foram os filhos de Jacó? é só ir por intuição vamos lá 12 quantos discípulos Jesus escolheu? 12 porque Jesus queria que a família da terra que é a igreja fosse o espelho da família do céu mas essa família se manteve perfeita? não ela foi quebrada ela se tornou 11 e é interessante que o 11 na gematria que eu sei que é esoterismo da cabala judaica e cabala é péssima viu? não vou entrar nessa não deixa só a Madonna com isso aí a cabala judaica mas eu estudei para poder entender a bíblia o 11 ele representa a travessia ele é porque o 11 visualmente são dois números um então um e um duas colunas é por onde a gente passa se você for olhar aqui na entrada da igreja tem a porta um e um 11 então é travessia você não deve parar ali inclusive o pessoal que vai construir prédio geralmente quando faz torre gêmea é isso esoterismo mas fica para outro dia queridos filhos 11 aqui porque que não são 12 aqui a interpretação que eu vou dar é a seguinte mesmo imperfeitos mesmo faltando alguma coisa não deixe de obedecer a Deus vocês acham que eu venho aqui para este lugar e venho com toda autoconfiança não eu venho como servo eu venho como pecador eu venho confiando no senhor eu venho como 11 porque eu sei quem eu sou e as vezes na nossa vida a gente não está completo e muitas vezes é assim viu se você for esperar estar bem para fazer alguma coisa você não vai fazer não as vezes Deus me deu 12 mas eu perdi alguma coisa estou incompleto mas mesmo em 11 eles foram para a galiléia porque que eles tem que ir para a galiléia porque foi lá que Jesus pediu que eles estivessem depois que ele ressuscitasse então o que é que os discípulos estão fazendo mesmo em número de 11 indo para a galiléia obedecendo padre eu não estou feliz no meu trabalho o que é que eu faço siga em frente porque essa felicidade que você está querendo encontrar na verdade você está confundindo com prazer você está confundindo com bem estar sabe o que é felicidade? chegar no fim do dia chegar no fim da semana e dizer teve altos e baixos mas eu fiz o meu melhor isso é 11 eu atravessei eu não fiquei parado não era 12 não era a perfeição mas eu fiz o que eu pude a pessoa que está ao seu lado é perfeita e você também não é não entenderam? mas a gente vai atravessar a gente tem que seguir em frente então os discípulos não ficaram paralisados por conta da falta de plenitude e onde eles foram? eles foram para o monte que Jesus tinha indicado o monte é o lugar das alianças com Deus onde Deus chamou Moisés? no monte Sinai eu quero o nome dos montes viu? onde foi que Abraão levou o seu filho para ser sacrificado e fazer uma aliança com Deus? monte ok o nome do monte no monte Moriá onde foi que Jesus foi morto como aliança no Gólgota no monte da cabeça então queridos filhos a montanha é o lugar das alianças agora o que que eu tenho que fazer para chegar na montanha? qual o esforço que eu devo fazer? subir por que que eu devo subir padre? porque tem coisas que eu não vou enxergar quando eu estiver aqui embaixo eu aqui estou no lugar alto eu consigo ver todos vocês aqui se eu começar a descer a minha visão vai começar a reduzir e se eu começar a olhar para baixo minha visão vai reduzir ainda mais então por que que eu tenho que subir? para que a minha visão seja a mesma visão de Deus quantas vezes a gente ficou preso num problema e a solução veio para nós rapidamente quando eu comecei a rezar quando eu comecei a pensar com os olhos de Deus olhar com os olhos de Deus olhe o problema com os olhos de Deus e montanha terceira explicação também representa o lugar da revelação é um conhecimento superior porque na montanha você fica entre a terra e o céu na montanha você fica acima do nível do mar e abaixo do céu você fica entre a terra e o céu nós seres humanos nascemos para ficar entre a terra e o céu ora nós estamos com as coisas daqui daqui a pouco tem que ir para casa pegar carro tem que abastecer tem que jantar tem que pagar conta final de mês boleto mas eu não posso esquecer que minha vida não é só isso tem uma frase maravilhosa de Santa Teresinha que ela diz o seguinte essa vida tem os seus mistérios e são muitos mas eles não me bastam então nós precisamos subir a montanha hoje sai do meio do sofrimento vocês já pensaram se a gente ficasse olhando somente para nossas feridas nós iríamos achar que nós somos totalmente uma ferida e engraçado nós nunca vamos ver o nosso próprio corpo a não ser depois da morte vocês sabem disso você nunca vai enxergar quem você é porque os nossos olhos são para frente então eu nunca vou ver quem vai o espelho padre o espelho ele é uma imagem do que você é mas você só vai conseguir ver quem você é só quando você deixar essa terra então eu não posso viver se não entre a terra e o céu dá tempo ainda quase acabando diz o seguinte versículo 17 eles viram Jesus e prostraram-se diante dele o verbo que aqui São Mateus usa é um verbo interessante em grego em grego nós temos três verbos para a palavra ver para o verbo ver em português vídeo blepo e outro verbo que significa descobrir o segredo aqui nesse evangelho São Mateus usa o verbo descobrir o segredo então é como se São Mateus dissesse o seguinte eles finalmente viram descobriram quem é Jesus porque Jesus se revelou a eles o que que isso quer dizer padre isso quer dizer que Deus não se esconde de você se você não está sentindo a presença de Deus se você não está vivendo na presença de Deus deve ser algum bloqueio na sua percepção porque Deus está com você Deus está dentro de você veja Jesus ele não está longe ele está dentro eles viram Jesus e depois que viram Jesus qual foi a reação deles se prostraram prostrar-se eu não vou fazer aqui não que se não eu não me levanto mas prostrar-se é colocar a cabeça no chão essa atitude eu só faço diante de quem somente diante de uma divindade a adoração é isso então quando Jesus se apresenta ressuscitado eles se prostram porque que eles se prostram porque por mais que Deus seja meu amigo por mais que Deus seja o meu amor por mais que Deus cuide de mim lute por mim eu não posso esquecer que ele é Deus e diante de Deus eu preciso me abandonar não sei se vocês conseguem compreender isso mas a atitude de prostração não é só uma atitude de você se humilhar diante de Deus a prostração também é você se colocando nas mãos de Deus é você entregando a sua pequenez é você entregando a sua fragilidade vocês já viram como é que uma criança faz quando essa criança está diante da mãe e do pai que estão com raiva a criança se encolhe por quê? porque ela ali experimenta a sua fragilidade diante de alguém maior é claro que esse sentimento é um sentimento que eu estou aqui fazendo um paralelo mas é assim que a gente deve se sentir diante de Deus eu entrego a minha finitude diante da tua infância tem um poema que eu acho maravilhoso que diz o seguinte são dois abismos o abismo da minha miséria e o abismo da tua misericórdia Deus e o homem na hora que eles se prostram Jesus então aproxima-se deles Jesus se aproxima por que ele se aproxima? porque é Deus que quer ficar perto de nós é claro que a gente procura o Senhor é claro que a gente busca Deus mas a gente só busca Deus porque ele nos buscou primeiro Deus está buscando por você eu já disse a vocês no livro do Gênesis quando Adão e Eva saem da mesa da casa de Deus quando Adão e Eva saem do jardim Deus começa a gritar por eles onde estás? porque Deus busca o homem Deus tem sede de estar com o homem Deus se aproxima então aqui é Jesus dizendo mesmo que você não se aproxime Deus se aproxima e ele então fala toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra nós temos três realidades que a nossa mente abarca nós temos a realidade da criação quando você faz ciência é uma realidade da criação noite e dia sol e lua estações do ano é uma realidade é o mundo existe a realidade dentro de nós a realidade da nossa alma da nossa interioridade e existe a realidade de Deus olhem o que é que São Mateus diz Jesus grita Jesus fala com voz forte toda autoridade me foi dada o que é autoridade? a palavra latina para autoridade significa aquilo ou aquele que te faz crescer quando alguém te faz crescer essa pessoa tem autoridade sobre você autoridade Jesus diz eu tenho autoridade o que ele está dizendo? sou eu que faço este mundo esta realidade crescer sou eu que faço o céu descer a terra padre e a terceira realidade Deus não domina Deus ele não vai entrar no seu coração se você não permitir é você que tem que entregar o coração é você que tem que entregar a realidade do seu coração para Deus toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra e para tomar os corações e para ir até os corações vão e façam discípulos meus todos os povos parece que não mas Deus tem um projeto Deus tem um sonho para a nossa vida eu sei que parece que tudo está acontecendo contra Deus mas Deus tem um sonho para a nossa vida Deus tem um sonho para cada nação Deus tem um sonho para a terra São Padre Pio tem uma frase linda que ele diz o seguinte se o mundo ficasse um dia sem o pecado do aborto nós teríamos paz por mil anos ou seja Deus quer abençoar Deus quer derramar coisas boas sobre nós por isso não se engane não ache que porque as coisas estão desorganizadas aí no mundo Deus deixou de ser Deus toda autoridade me foi dada de Jesus e eu quero que vocês vão até as nações para que as nações cumpram os desígnios de Deus para elas o Brasil cumpra os desígnios de Deus para ele nossa cidade nossa família eu cumpra os desígnios de Deus e qual é a segunda coisa que o senhor pede batize-os essa palavra baptizei no grego significa mergulhar quando você vai lavar uma roupa que está suja pode lavar só uma ponta tem que fazer o que mergulhar o senhor hoje diz mergulha cada pessoa no nome do pai do filho e do espírito santo vocês perceberam uma coisa a gente nunca mais cantou aquela música em nome do pai em nome do filho por quê porque ela tem um erro muito grave o nome é só um porque o nome significa a identidade são três deuses ou um só Deus então é um só nome e Jesus foi em cima em nome do pai e do filho e do espírito santo o que é no nome na pessoa baptizei no nome batizar na pessoa é o que mergulhar a pessoa na santíssima trindade mergulhar a pessoa em Deus mergulha a pessoa em Deus existe o sacramento do batismo que é pra isso mas o sacramento ele está expressando aquilo que acontece espiritualmente nós mergulhamos em Deus e aqui eu quero terminar meus irmãos e pedir agora que nós experimentemos essa graça que nós mergulhemos na santíssima trindade vamos agora baixar a nossa cabeça um instante ainda sentados ouçamos aquilo que o Senhor diz pra nós eu lutei por você eu cuidei de você eu sonhei com você eu abriguei você dentro de mim eu estou com você eu não vou te deixar mesmo que você me rejeite não porque Deus não tenha autoestima mas é porque Deus quando escolhe é para sempre e nós fomos escolhidos você foi escolhido alguém pode dizer padre mas tanta coisa ruim me aconteceu tantos atropelos eu vivi na minha vida tantas pessoas me fizeram mal tantas pessoas arrancaram de mim o melhor como que Deus está comigo Deus está com você porque Ele te dá a condição de superar tudo isso lembre-se do rio quando um rio encontra um obstáculo ele não para ele desvia e segue em frente esses traumas essas feridas não podem te paralisar você precisa seguir em frente e eu quero mexer Senhor Jesus numa ferida que está no coração de muitas pessoas feridas de ansiedade e de medo pessoas ansiosas porque estão sempre colocando no futuro a sua felicidade ansiosas porque tem sonhos grandes que não se realizaram ansiosos porque investem muito são muito intensos por isso ansiosos e pessoas com medo porque muitas vezes os sonhos foram arrancados e só ficou a dor Deus Pai se derrama sobre você e Ele te cura onde Deus está Ele é capaz de recriar Ele é capaz de fazer de novo peça isso agora para Ele Jesus tudo que foi arrancado de mim refaz faz de novo faz melhor para eu nunca mais reviver essa situação a segunda parte da nossa oração nós vamos prosseguir mesmo incompletos mesmo onze e não doze nós vamos seguir em frente porque nós vamos nos firmar nas promessas de Deus 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 não mente Deuteronômio hoje disse isso na leitura eu nunca falhei contigo minhas promessas se cumprirão eu queria terminar essa oração com um sentimento que todos nós já vivemos o aconchego o abraço de Deus vamos agora entrar no abraço de Deus vamos agora caber no abraço de Deus vamos agora nos colocar aconchegados no abraço de Deus nos evangelhos Jesus diz que a maior alegria do pai é quando um filho volta para casa dê essa alegria para Deus se coloque nos braços dele e cantando para ele cantando para ele como dois que se amam incomparável Deus amigo meu amado meu quem poderá nos separar que poderá nos separar do teu amor morte ou dor morte ou dor guerra ou solidão nada é maior nada é maior que a bondade do teu coração nada é maior que a bondade do teu coração o teu amor o teu amor me conquistou tua ternura me alcançou tua ternura me alcançou como não te adorar como não te adorar me entregar corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão e me ergueu com seu perdão todo louvor a ti todo louvor a ti aquele que tudo em mim realizou tudo em mim realizou corações feridos deixa Deus deixa Deus agora preencher deixa Deus completar o que falta você que tem vivido os sofrimentos você que tem vivido o incompleto deixa Deus preencher pare de se importar com o que estão dizendo pare de se importar com o que já passou sobe a montanha olha do alto tem gente que vive como se já tivesse morrido tem gente que dá poder a pessoas que nem sequer se importam com você olha do alto se prostra diante de Deus eu me prostro diante de ti Senhor eu me entrego como criança na hora de um problema que não sabe resolver morte ou dor guerra ou solidão nada é maior nada é maior que a bondade do teu coração diante dos seus problemas cante o teu amor o teu amor me conquistou lutaste por mim tua ternura me alcançou como não te adorar me entregar me entregar corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão todo louvor a ti aquele que tudo em mim realizou realizou se apoie no Senhor você que chora você que está no chão se apoie no Senhor você que não tem mais forças se apoie no Senhor você que foi deixado na estrada como uma lata de lixo pelos outros se apoie no Senhor pare pare de esperar o que não vão te dar pare eu te peço agora se lança em Deus você não vai se arrepender pela minha vida eu digo pra vocês meus irmãos nunca ninguém confiou no Senhor pra ser desamparado confia deixa que as nuvens que estão sobre a tua vida comecem a passar sobe a montanha ferido sujo rasgado pela vida sobe a montanha e olha nossa vida olha o projeto de Deus pra você olha o sonho de Deus pra você diga pra ele Senhor eu quero viver os teus sonhos não quero mais os meus sonhos as minhas vontades quero viver os teus sonhos e terminando esse momento geralmente nosso Senhor coloca boas pessoas ao nosso lado geralmente o Senhor coloca pessoas fortes ao nosso lado eu pergunto eu pergunto você tá cuidando dessa pessoa se essa pessoa está aqui na igreja segure a mão dela dele você tem sido o amor de Deus pra essa pessoa ou você chega em casa já reclamando esbravejando de tudo porque que você tá jogando sua felicidade e a da sua mulher e a do seu marido no futuro porque que você tá jogando sua família pra ser feliz no futuro é hoje ah padre mas é porque eu não tenho o que oferecer a minha família ofereça você você é o maior presente da sua casa se eles não perceberam faça assim mesmo nós as vezes queremos dar coisas e não queremos nos doar se ofereça pelas pessoas que você ama e o que vai acontecer comigo Deus vai te preencher então terminando diga pra essa pessoa que está ao seu lado convivendo com você anos a fio diga pra essa pessoa cuide de mim e eu vou cuidar de você e todos nós como família de Deus vamos ficar em pé e vamos cantar morte ou dor morte ou dor guerra ou solidão nada é maior nada é maior que a bondade força do teu coração do teu amor o teu amor me conquistou tua ternura me alcançou como não te adorar me entregar como não te adorar corresponder ao teu amor que feriu que feriu meu coração e me ergueu e me ergueu com seu perdão todo louvor a ti aquele que tudo em mim realizou realizou quero amar-te mais quero amar-te mais bem mais que a mim daqueles que tu amas quero amar-te mais bem mais que a mim daqueles que tu amas o teu amor me conquistou cante para Deus solte a voz cante cante você e ele agora como não te adorar me entregar do jeito que a sua alma cantar deixe fluir o teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão eu te entrego todo louvor a ti tudo em mim realizou não posso mais não posso mais reter em mim todo esse amor não posso mais não posso mais reter em mim todo esse amor não podemos mais não posso mais quando tira o teu amor o teu amor